Tiro de Meta, apresentação Emerson Borges. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tiro de Meta, direto e reto ao assunto muito importante que todos os torcedores têm perguntado, principalmente todos aqui do canal, sobre a volta do Campeonato Paulista e eu tenho uma nota muito importante para você da Confederação Paulista de Futebol. Presta bem atenção, o Ministério Público fez uma avaliação na bolha em que a Confederação Paulista de Futebol realizou para voltar aos jogos e encontrou alguns problemas, encontrou algumas dificuldades e então reprovou de pronto e imediato a volta do Campeonato Paulista. Mas houve uma alternativa da Federação que apresentou novamente ao Ministério Público aonde o Campeonato Paulista agora já pode retornar neste domingo, com partidas importantíssimas. Mas mesmo assim, se estender o protocolo de restrição, ainda assim há uma grande probabilidade de alguns clubes jogarem o Campeonato Paulista justamente porque eles têm outros campeonatos pela frente para não atropelarem os demais campeonatos. Esses times são estes, São Paulo, Palmeiras, Santos e Red Bull Bragantino. Esses clubes poderão sim, independentemente da restrição continuar ou não, voltarem a jogar o Campeonato Paulista. Uma outra coisa importante também é o horário das partidas, onde tem o lockdown das ruas. Seria às 20 horas para a diminuição de torcedores na frente dos estádios. Então, todo o protocolo que a Confederação Paulista montou para a volta do campeonato pode já começar nesta semana, pode já começar neste domingo. E o São Paulo Futebol Clube já pode jogar neste domingo. Já foi notificado pela Federação Paulista de Futebol para ficar atento, porque pode realmente já começar a jogar neste domingo. Tudo vai depender também do Ministério Público da aprovação da MP. Ok, pessoal? Essa é a notícia de hoje. Muitas pessoas, muitos torcedores têm perguntado muito sobre a volta do Campeonato Paulista. Tomara que dê tudo certo para que todos nós possamos ver o nosso tricolor jogando novamente. Bom, se você chegou por aqui pela primeira vez, já quero pedir para você, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para você sempre ser atualizado do nosso canal Tiro de Meta. Muito prazer, eu sou o Anderson Borges. Até a próxima. Tchau, tchau!